Oi meus amores, como é que vocês estão? Gente, vou começar a gravar um vídeo pra vocês aqui, tá? É, estou à noite, só que eu fui na rua com a minha mãe, eu vi minha mãe no médico, né? Que a gente foi colocar os nossos pontinhos, daqui a pouco eu converso mais com vocês sobre eles Porque tem feito muito, dado muito resultado pra mim, tá? Então sim, eu coloco no posto de saúde, é perto da minha casa, é no Zerbrine Quem foi de São Gonçalo e quiser conhecer é o Zerbrine E vocês não precisam marcar a consulta nem nada, é só vocês chegarem e colocarem Procurar lá onde é fisioterapeuta, que é no finalzinho lá O pessoal de lá é super atencioso e vão tratar vocês muito bem Só vocês levarem o cartão do SUS que vocês colocam na mesma hora, tá? A gente colocou na parte da manhã, da outra vez foi à noite, que a gente foi com o Antônio A gente foi com uma moça hoje e o Antônio vai com outra moça de noite É porque a gente queria ir logo cedo, que a gente estava na rua já fazendo consulta, né? Levei minha mãe no médico, ela estava com a pressão alta e ela tinha exame Aí, gente, eu comprei, sempre eu vejo essa receita, só que eu se botei na minha cabeça Que era amor, era oxigenado, peraí que eu vou mostrar pra vocês Eu se esmelho na minha cabeça que era água oxigenada Aí eu comprei duas oxigenadas aqui, ó De volume 40, aí eu paguei R$2,50 cada uma Só que, na verdade, depois a menina lá na farmácia, eu falei pra ela pra que que era Aí ela falou, a pessoa faz com amônia também, lembrei que em casa eu tinha Não tem muita, mas eu vou fazer um teste, tá, gente? Por quê? Eu tirei os meus negocinhos do fogão, tá? Aí eu estava meio encardidinha, aí o que eu vou fazer? Estava com gordura Aí dizem que pra tirar gordura, assim, desse negócio do fogão e tudo mais É muito bom, é amônia, né? Vocês colocarem e fechar bem a sacola Aí eu peguei uma sacola muito boa, que é dessa daqui, ó, tá vendo? Que ela não tá rasgada, não, tem verificação da rasgada, ela é muito boa Aí, ó, como vocês podem ver, tem uns que tá mais sujinho, ó Se eu fizesse força com o bombril, sairia Mas aí eu preferi deixar assim, não fazer e colocar aqui dentro Pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Aí a ideia é sair toda essa gordura aqui Vamos ver o que que vai acontecer Se vai sair tudo Aí tá aí uma dica pra vocês Se vocês não sabiam, né, pra vocês colocarem Que vale muito a pena, daqui das tampinhas, tudinho, entendeu? Aí vou aproveitar E vou colocar Essa frigideira aqui, tá, gente? Ela é muito antiga, essa frigideira tem mais de 20 anos Eu uso mais pra poder fritar Ela não fica assim, tá, gente? É porque tá as coisas dentro e eu não lavei ela por dentro, nem nada Se eu fosse lavar normal Porque eu gosto das minhas panelas bem aliadas Mas essa daqui realmente não tem como mais Porque é uma panela pra fritura E vocês sabem que não sei na casa de vocês Se vocês reservam uma panela, né, pra fritura Aqui a minha panela pra fritura é essa daqui Aí eu vou colocar tudo aqui dentro Né, gente? Ó, vai ficar isso aqui de fora Não É, acho que isso daqui vai ficar de fora Mas eu vou fechar bem, ó Tá vendo? Aí o que que faz? Vocês colocam aqui dentro, ó A amônia e o cheiro da amônia Vocês sabem que é Muito forte Tá? O cheiro é muito forte Aí vocês colocam aqui dentro Pronto Eu não sei se a quantidade que tem aqui de amônia Vai ser o suficiente Mas se não for, eu nem tiro Eu não lavo Vou na rua, compro mais Né? Eu vou deixar agindo aqui Aqui, gente, ó Bem fechadinha Tá vendo? Aí eu vou colocar em outra bolsa Em outra bolsa Que seja forte também Pra ficar bem vedada Porque é o cheiro, né? Eu não sei o que faz sair de fato Entendeu, gente? Mas eu não vou dar lona nessa bolsa não Porque depois eu vou servir Eu vou usar pra colocar Pra colocar mais amônia Gente, o cheiro é bem forte Só o fato de eu deixar assim, ó Aí eu vou deixar isoladinha aqui em cima da bancada E vamos ver o que vai acontecer Vou jogar essas daqui fora E vou pesquisar mais Se eu souber mais dicas de como tirar gordura Eu informo pra vocês, tá, gente? É isso Por aqui estou, tá? Hoje é uma segunda-feira à noite E eu comecei a gravar um vídeo pra vocês É, agora nesse momento Eu vou começar lá Só guardar minha loucinha do almoço ali Que eu lavei agora E vou começar a fazer uma janta pra mim e pro Miguel Vou mostrar pra vocês aí Vou compartilhar E eu espero do fundo do meu coração Que vocês gostem do conteúdo E é isso, tá bom, gente? Chega dando aquele like Se inscreve pra você que não é inscrito no canal ainda Ative o sininho das notificações Pra vocês que querem por dentro De todos os conteúdos novos Que saírem aqui no meu canal E é isso Bora lá Daqui a pouquinho eu dou continuidade A esse vídeo aí pra vocês Que agora eu estou tentando De organizar na minha cozinha, tá bom? Só um minutinho e já já eu volto Posso mostrar pra vocês o meu jantar? Que que é uma coisa que eu gosto Muito que eu sou viciada, gente Que que é? No 3 eu vou mostrar pra vocês Vamos na contagem comigo 1, 2, 3 e... Já! Gente, olha aí que delícia O meu, minha comida preferida Que é a comida japonesa E aqui, não sei de... É, pôr aqui, né? Comida japonesa Mas, gente, olha aqui O que que tem? Ó, salmão Manga Pepino japonês Cebola roxa Couve Frita na airfryer Aqui tem cebolinha Arroz Tá? Aqui tem tare E salmão com cream cheese Tem camarãozinho Bem limpo Como vocês podem ver, tá? Gente, tá bem limpinho mesmo Deleitei daquele cocôzinho Que fica do camarão Que esse que é o camarão grande Que ele é pequenininho Que ele é camarão pequenininho A gente nem consegue limpar tanto Agora esses grandes A gente consegue sim Tem bastante coisa Então é bom a gente sempre manter limpo E ficou assim, gente Organizei tudo aqui, ó Que agora eu vou montar o meu prato Olha que lindo, gente Ai, que delícia Então, vou começar a montar o meu prato, gente Tá? Por aqui mostrei pra vocês tudo que tem É... Falei também sobre os pontinhos Que eu coloquei, né, gente? Então, vou confessar pra vocês Que eu não estou com tanta fome assim Mas, né? Como eu já havia prometido pro Miguel Eu fiz um pouco Né? Isso é uma coisa que os dois amam Então, assim Não tem nada demais aqui, né, gente? Sei que vocês vão... É... O salmão cru, né? Mas, assim, o talavata limpinho, tá, gente? Eu tirei toda a espinha que tivesse dentro dele E o Miguel come, assim, de boa Ele ama muito Cebola roxa O Miguel não gosta Mas, como a gente os dois tá meio que sem fome Tá, gente? Porque ele já lanchou O que que eu vou fazer? Eu não vou pegar muita coisa, assim Eu vou me servir aqui um pouquinho O que sobrar amanhã eu como amanhã Entendeu? Eu não preciso comer todo de uma vez Irei comer o que eu senti vontade Porque agora eu tô comendo Bem menos do que eu comia Do que eu estava comendo Então, assim Bastante pepino que é sempre muito bom Manga Eu coloquei aqui Mas sobrou manga Tá, gente? Sobrou manga E eu já guardei na vaselinha Pra poder ficar consumindo, né? Durante os dias aí Amanhã eu como Se for o caso de almoçar, né? Amanhã eu gosto Essa couve também Ela é muito, muito, muito gostosa É... Crispa Eu vou pegar com a mão Minha mão tá limpa, tá? Essa couve é feita na airfryer É couve crisp, nome Couve crisp, tá? Só vocês pesquisarem aí Miguel tá mandando morder Pra vocês verem a crocância Pega ali, filho O creme cheese pra mim Então, assim, gente Eu vou colocar só um pouquinho Realmente eu não tô... Mãe da fã Aí, Miguel tá aqui, gente, ó E creme cheese é esse grande aqui, ó É da Danubio Nome, tá? Da marca Aqui tem o tare Que ainda falta botão É, falta o tare O tempo que faz o tare É o shoyu, mãe Tare Aí, gente Tô me servindo aqui Aí, camarão assim, gente Limpinha Tão gostoso Vocês acreditam, gente Que camarão Quando você limpa assim Dá um sabor diferente Do que quando você Não tem aqueles pequenininhos Ai Dá muita diferença, gente Muita mesmo Calma Eu vou botar o tanto assim Ah, é, casca Hã? Casca Olha meu prato que delícia E pra finalizar O tare Gente, esse não é o shoyu, tá? Esse é docinho O shoyu é salgadinho, né? E esse é doce O shoyu é mais pra Eksoba É Eu fiz ontem, gente Eu fiz ontem, gente Eu fiz ontem E agora Vamos experimentar aí Com esse cobal Como com Isso Hum Não tem como ficar ruim É maravilhoso, gente Isso Cara Você não tem noção O de ponto é gostoso Agora eu vou comer Miguel vai servir Cadê seu potinho? Miguel vai servir Tá? Ele mesmo Você serve o que ele quiser colocar É, eu vou comer muito não É, Miguel não vai comer Porque ele já lanchou, né? E... Mas é isso Eu vou comer aqui um pouquinho também Parece que eu tô botando Um pouquinho em pouquinho Olha aqui o prato que deu Mas tá bom Agora eu vou beber uma coquinha Vou botar um gelinho na coca Daqui a pouco eu venho aqui Pra poder organizar tudo aqui Entendeu? E aí, gente Eu não vou gravar mais nada hoje Porque Agora eu tô um pouquinho cansada Né? Tive um dia cansativo aí Mas amanhã eu volto com vocês Dando continuidade a esse vlog aí E é isso, tá? Vocês podem ver pelo meu rostinho Também eu fico um pouquinho cansada Por aqui hoje foi um dia Tive meio preguiça, assim Mas... Tá ótimo, tá, gente? Amanhã eu volto com tudo O importante é isso Desanimar nunca, né? E é isso, gente Vou começar aqui Me organizar pra comer E assistir o filme E descansar pra amanhã A gente dorme muito cedo já A gente dorme muito cedo, gente Eu e o Miguel dormem muito cedo O Miguel estão de manhã A gente nove e pouca da noite Já está dormindo, assim Já está no deitar, né? Dez horas a gente liga telefone Liga tudo, assim Negócio de internet Pra gente não mexer mais Enfim E é isso Até amanhã E vamos iniciar mais um vídeo Aqui no canal, gente Hoje é um vídeo maravilhoso É um vídeo de reforma Claro que baixo custo Transformação Transformando aqui o meu corredor E vamos começar por quê? Uma coisa que tá pendente, ó Há muito tempo Que a pintura aqui do meu corredor Já está embaçado Já está lixado Faltando só Aquela bela pintura Pra deixar tudo branquinho Primeiro passo Vai ser deixar o branquinho Depois Vamos vir com os toques aí Finais, né? E antes de começar, gente É... Já quero pedir pra vocês Claro, né? Deixar o like de vocês Se inscrever aí no canal Pra você que ainda não é inscrito Ative o sininho das notificações aí E antes de começar O que eu vou fazer Eu já separei aqui, ó O rolo Já separei a bacia Pra colocar tinta E a primeira coisa Que eu vou estar fazendo Vai ser limpar Todo aqui, ó Passando uma... Uma vassoura, né? Aqui na parede Pra poder tirar Se tiver alguma teca Aquelas negocinhas Que fica agarradas Que esqueci o nome agora É isso, tá bom, gente? É isso Não vou enrolar muito Porque tem muita coisa Pra fazer Se não, daqui a pouco Chega aí o... Chega, bate uma preguiça E eu não finalizei Tá, gente? Então, vambora lá Vou pegar aqui a vassoura Pra já começar, ó Pra mais que a gente passe Olha a massa corrida Saindo assim O pozinho Entendeu, gente? Não vou rolar não Vou com tudo aí Pra conseguir Deixa eu ver... Boa, deixa eu posicionar Vocês aqui, gente Ó, lá no alto, tá? Pra poder eu conseguir Tá concluindo Essa pintura aí Quero fazer bem feitinho Sabe, gente? Porque... É isso A gente tem que fazer Nossas coisas direitinho, né? Essa poelhinha Fala que deu, gente Isso aqui se é uma extra Esse aqui que tá saindo, né? Mas... Tem que limpar, ó Acho que nesse lado ali já foi Gente, vou começar a preparar a tinta Falar pra vocês aqui Pera aí Então, gente A tinta Como vocês sabem É da Glazu É da Glazu É da Suvinil, né? Algumas pessoas me indicaram Na época Carol, não coloca muita água Carol, coloca bastante água Enfim Vou ver aqui como é que é lá E vou abrir com vocês E vou mostrar Como é o... Se ela é líquida Ou se ela é muito Grossa Aí... Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar uma faquinha Pra ver Enfim, vou ter que consultar Como abrir uma lata de tinta Porque eu não sei Gente, não sei abrir a lata de tinta Meu Deus do céu, hein Carol Que isso? Ó, a lata é essa daqui, gente Vou constar aqui como é que abre Ó, tentei forçar aqui Não abriu E já falo com vocês Só um minutinho Tava vendo o vídeo Pra abrir a lata de tinta E é um vídeo muito demorado Sabe, gente? Ao invés de falar no ponto certo Como é que abre O pessoal não faz Mas, enfim Consegui abrir Com o auxílio da faca Se vocês tiverem dificuldade também de abrir É só vocês pegarem uma faca E forçar que vai abrir Igual abriu aqui E depois de estar aberta Deixa eu tirar aqui a tampa Com cuidado Pra não sujar o meu chão Deixa eu botar aqui em cima do plástico Aqui está a tinta Ó Parece que tá grossa Né, gente? Ó É porque não dá pra... Não quero te ver Como é que tem essa faquinha aqui Pera aí Depois eu vou lavar Ó, gente Bem grossa, ó Vendo? Isso aqui, gente Foi o que eu fiz força da... Do negócio Pra abrir, tá? Esses negocinhos que saiu aqui, ó Mas, ó A consistência dela Tá vendo? Não é rala Tá? Igual algumas pessoas Até falaram que eu... Eu pensei que fosse muito rala Mas, enfim Não irei colocar de qualquer forma Muita água não, tá, gente? Porque Pra fazer uma cobertura melhor aí Tá bom? Então, é isso A gente vai começar a preparar aqui a tinta E assim que eu começar aí Eu falo com vocês de novo, tá? Dá muito like aí nesse vídeo A gente ajuda a engajar Bastante esse vídeo aí Pra poder trazer mais reformas Eu mesma fazemos E aqui é uma vasilha de sorvete Que eu já uso ali na obra Tá bom? Isso aqui Tá bem arrugado, gente. Gente, vou pegar aqui, ó, a vassoura, soltei aqui. Eu vou colocar aqui, ó, assim, desse jeito, tá? Agora vou pegar um outro, ó, foi, foi pra cá. Tá bem arrugado. Tá bem arrugado. Tá bem arrugado. Eu troquei da última vez que eu pintei, que tava saindo. Troquei, agora tá um rolo bom, então não tá tendo problema de puxar a massa nem nada. E agora vou passar pra essa outra parede aqui. Bora lá comigo. Tchau. 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 Meus amores, a imagem não tá muito boa porque, Miguel tá ali, ó, já anoiteceu, mas tirei alguma parte de lá, né, ficaram, você não ficou 100% pra cá. Não consegui mostrar pra vocês porque o telefone está sem espaço, entendeu, gente, mas dei uma organizada aqui nas coisas, juntei aqui, tô juntando, né, aqui a tinta, tudo mais, olha aí, ó. Tá vendo? Tô dando uma limpada aqui, gente, depois eu vou compartilhar com vocês também, ó, tá aqui, lembra que eu vou tirar vocês da frigideira? Aí no próximo vídeo eu já mostro pra vocês como é que ficou o resultado, tá, aí eu vou tirar vocês da embalagem aqui e aí a gente lava juntinhos aqui. Bom, gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu estou muito cansada, por quê? A dona de casa não tem só uma pintura pra fazer, né, a dona de casa, a pausa que eu dei, gente, o Miguel me deu água, hum. A pausa que eu dei, eu fui arrumar meu quarto, fui arrumar cozinha, lave o chão da cozinha, eu fiz lanche pra mim e pro Miguel, enfim, fiz muita coisa, né? Ah, eu amei o nosso almoço de hoje. Ah, é, o nosso almoço foi o regiante do porco, né? Você já falou? Você já postou esse vídeo? Não, é esse mesmo vídeo de ontem, né, que vocês viram aí o nosso jantar, né, e o nosso almoço foi o restante que sobrou, e aí eu pudei comer, comecei muitas coisas, fiz muita coisa, gente, lavei muito edredom lá fora também. Enfim, gente, meu dia foi, olha, estou tão cansada, sério, que parece assim, nossa, mas o vídeo foi tão resumido. É porque a gente, eu não tenho espaço o suficiente pra poder publicar tudo que eu gravo, que é tudo que eu faço durante o dia. Mas me segue lá no Instagram, gente, por lá eu posto muita coisa que às vezes eu acabo não postando por aqui. Vocês conseguem ficar mais pertinho de mim do que por aqui, porque aqui, eu sei que eu posto sempre, né, todo dia, 9 horas da manhã, mas por lá é diariamente, é toda hora, eu faço uma coisinha e posto, entendeu? Então, assim, me seguem lá se vocês quiserem conversar comigo, ficar mais próximo a mim. Mas se vocês não tiverem Instagram sem problema, também gravo lá pro Facebook. Sigo eu com meus pontinhos aqui, né? Agora eu vou tomar um banho, ó, gente, olha a cor do meu pé, só pra vocês terem uma noção. Olha isso. Vocês estão vendo? Olha isso. Agora eu vou ter que lutar lá no banheiro pra poder tá removendo tudo isso, né? Aí eu vou terminar de viripar o corredor ali, o que não terminar agora, eu terminar amanhã de manhã. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos. Por aqui sempre a cara da derrota finalizando o vídeo, mas isso aqui é a realidade, gente, pra vocês, tá bom? Beijo. Beijo.